Música Eu quero ouvir Não vai ter golpe Vai ter Lula Lula, Lula Eu quero dizer pra vocês Que ao completar 70 anos de idade A passar tudo que nós passamos juntos A ser presidente do meu país Eleger a primeira mulher presidenta do Brasil Eu pensei Eu pensei que nada mais Pudesse me emocionar Eu pensei que nada mais Pudesse fazer com que eu tivesse emoções E quero Dizer pra vocês O que vocês estão fazendo hoje Na Avenida Paulista Eu espero que seja uma lição Pra aqueles que não acreditam na capacidade do povo brasileiro Eu quero que seja uma lição Pra aqueles que nos tratam como se fôssemos cidadãos e cidadãs de segunda classe Pra aqueles que falam em democracia Mas não acreditam na democracia Aqueles que acham que democracia é uma letra morta na constituição Dizendo que o povo tem direito à educação Ao emprego A um salário A moradia E nós queremos dizer mais uma vez O povo brasileiro aprendeu Que democracia não é um direito morto Sem nunca ser regulamentado na constituição O povo não quer que a democracia seja apenas uma palavra escrita Temos direito a isso O povo não quer ter direito apenas à comida Ele quer comer de verdade Ele quer estudar de verdade Ele quer passear de verdade Ele quer acesso à educação de verdade Ele não quer apenas ler na constituição Todo mundo tem direito a uma escola Isso Já passou a época Ele agora tem O ProUni O ReUni O Fies O Enem Ele tem o Pronatec Ele tem escola técnica Isso é conquista da democracia Eu na verdade vim pra cá Pensando como falar sem ficar nervoso Porque tem muita gente que acha que eu vou atacar Eu na hora que a companheira Dilma me chamou Eu relutei muito desde agosto do ano passado Pra aceitar ir pro governo E ao aceitar ir pro governo Veja o que aconteceu comigo Eu virei outra vez Lulinha Paz e Amor Eu não vou lá pra brigar Eu vou lá pra ajudar a companheira Dilma A fazer as coisas que ela tem que fazer neste país E não vou lá E não vou lá achando Que aqueles que não gostam de nós São menos brasileiros que nós E que nós somos menos brasileiros que eles É como se a torcida do Santos, do Corinthians e do São Paulo Ficasse brigando entre eles E não fosse companheiro depois que termina o jogo Eles tratam a Dilma Como se fosse uma mãe Que a sentar a família na mesa Não tem todos os condimentos pra fazer uma boa comida E os filhos se levantam E começam a jogar fora o que tem Quando na verdade Em época de crise A gente junta todo mundo E a gente come o que tem E faz o que pode Naquele momento que a gente tá vivendo Ô gente, aqui é o seguinte É que tão pedindo pra mim Que eu tenha que falar um pouco aqui e um pouco lá Um pouco aqui e um pouco lá Sabe? Não era melhor que tivesse duas pessoas Um falando lá e outro aqui Eu vou ali e eu já volto aqui Espera um pouquinho Vem, presidente Vem, presidente Vem, presidente Então Eu tava dizendo Segura aqui, Jônia Segura aqui Eu tava dizendo Companheiros e companheiras Que Eu vim pra ajudar a Dilma A fazer Aquilo que tem que ser feito Neste país Esse país Precisa voltar a crescer Esse país Tem que ter uma sociedade Harmônica Esse país Precisa voltar a entender Que democracia É a convivência Na diversidade Eu não quero Eu não quero Que quem votou no Aécio Goste de mim Não quero que eles exijam Que quem votou na Dilma Goste deles O que eu quero É que a gente Aprenda A conviver De forma civilizada Com as nossas diferenças Tem gente Tem gente Que ainda não aprendeu Que a democracia É a única possibilidade Que a gente tem De fazer um governo Com a participação do povo A democracia É a única possibilidade Da gente fazer o povo Participar Das decisões Do governo A democracia É a única possibilidade Que a gente vê De fazer o estudante Participar Das decisões De fazer a educação De fazer os pais Participarem Da administração Das escolas públicas De fazer com que O emprego Seja verdadeiramente Um direito Não existe espaço Para ódio Nesse país Eu acho muito engraçado Eu acho muito engraçado Que essa semana inteira Alguns setores Ficaram dizendo Que nós somos Os violentos E tem gente Que prega A violência Contra nós 24 horas Por dia Queria dizer Para vocês Que tem gente Que tem gente Neste país Que falava Em democracia Da boca Para fora Eu perdi Eleições Em 89 Eu perdi Eleições Em 94 Eu perdi Eleições Em 98 Eu já tinha Perdido Em 82 Com o governo De São Paulo Em nenhum momento Vocês viram Eu ir para a rua Protestar Contra quem ganhou Nunca viram Agora Eles acreditam Que iriam ganhar Eles não imaginavam Que no segundo turno Iria aparecer a juventude Os intelectuais Os artistas Apoiando a Dilma E quando a presidenta Dilma Ganha Eles que se dizem Sociais Democratas Eles que se dizem Pessoas evoluídas Pessoas Estudadas Eles não Aceitaram O resultado E faz um ano E faz um ano e três meses Que eles estão Atrapalhando A presidenta Dilma A governar Este país Eles Eles vestem Eles vestem Roupa Amarela Amarela E verde Para dizer Que são mais brasileiros Do que nós Corte Uma veia deles Para ver Se o sangue deles É verde Amarelo É vermelho Que deu nós É vermelho Como se fosse O sangue De Jesus Cristo E eles Não são mais brasileiros Do que nós Porque na verdade Eles são Um tipo de brasileiro Que gostaria De ir para Miami Fazer compras Todo dia E nós compramos Na 25 de março Nós compramos Na cidade Que a gente mora E a gente Comprasciado A gente não reclama Que o dólar suba Porque fica caro E vai já para Miami Eu viajo Para Gareus Para Rio Grande do Norte Para Bahia Eu viajo Dentro do Brasil Gente A única coisa Que eu quero É dizer Para vocês Que eu entrei Para ajudar A presidenta Dilma Porque eu acho Que nós Precisamos Restabelecer A paz A esperança E provar Que este país É maior Do que qualquer Crise do planeta Terra E que este país Vai sobreviver E vai crescer Este país Tem o pré-sal Este país Tem o povo Mais extraordinário Vocês estão Lembrados Que em 2007 2008 A gente fazia Pesquisa no mundo E o Brasil O povo brasileiro Era o povo Mais alegre Do planeta Terra E nós Precisamos E nós precisamos Recuperar O humor Deste país A alegria De ser brasileiro A autoestima De ser brasileiro É isso que está em jogo Não é tentar Antecipar Antecipar As eleições Dando um golpe Na Dilma Nós temos que dizer Para eles Nós que estamos Nesta prata Lutamos Para derrubar O regime militar Para conquistar A democracia E não vamos aceitar Mas em um golpe Neste país Por isso Queridos companheiros E companheiras Eu tenho que encerrar Do lado de lá Agora Eu queria Dizer para vocês Olhando na cara De vocês Queria dizer Na cara de vocês Não vai ter golpe Não vai ter golpe Eu vou lá Vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não Olê 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 Olá Lula Lula Olê Companheiros E companheiras Eu Eu Vou terminar De falar Esse som Está melhorou Eu vou terminar De falar Contando Uma pequena história Que eu estou vendo Um personagem Aqui do meu Na minha frente O companheiro Vicentinho Deputado Federal do PT Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos E presidente Da CUT Uma vez O Vicentinho Me chamou Para ir na porta Da Mercedes Benz Porque eles Estavam Em campanha Salarial E eles Queriam impedir Que os Trabalhadores Fizessem Hora extra E eles Iam na porta De fábrica E xingavam Os trabalhadores Agrediam Os trabalhadores Falavam até Palavões Para os Trabalhadores E os Trabalhadores Ficavam com medo E quando ele Saiu da porta Da fábrica E embora Os trabalhadores Entravam Para trabalhar Aí o Vicentinho Me convidou Para ir na porta Da fábrica E eu fui Na porta Da fábrica A primeira coisa Que eu comecei A falar Era que eu Gostava deles Tanto se Entrasse Quanto se Não entrasse O problema Não era Contra eles Era contra Uma questão De consciência Porque se Eles Fizessem Hora extra Eles iriam Produzir Hoje O carro Que eles Poderiam Produzir A semana Que vem Aí quando eles Entrassem em greve Não adiantava Nada Porque já Tinha produzido O carro Que deveria Produzir No futuro E eu Venho dizer Para os Companheiros Que fazem Protesto Contra Dilma Protestem Não tem Problema Eu nasci Na vida Protestando Eu nasci Na vida Fazendo greve Eu nasci Na vida Brigando Eu nasci Na vida Fazendo Campanha Pelas Diretas Eu nasci Na vida Atacando Os outros Não com a Violência Deles Mas eu Queria dizer Eles tem Que saber Que essas Pessoas Que estão Aqui De vermelho Essas Pessoas São Parte Daqueles Que Produzem O pão De cada Dia Do povo Brasileiro Essas Pessoas Que estão Aqui Não Estão Aqui Porque Tiveram Metrô De graça Não Estão Aqui Porque Foram Convocada Pelos Meios De Comunicação Durante A semana Inteira Essas Pessoas Estão Aqui Porque Essas Pessoas Sabem O Valor Da Democracia Estas Pessoas Estão Aqui Porque Sabem O que É O Valor De Fazer O Pobre Subir Um Degrau Na Escala Social Deste País Estas Pessoas Que Estão Aqui Estão Aqui Porque Sabem O Que É Uma Filha De Empregada Doméstica Chegar A Uma Universidade Estas Pessoas Que Estão Aqui Estão Aqui Porque Sabem O que É Um Jove Que Não Tinha Nenhuma Esperança Fazer Um Curso Técnico Essas Pessoas Que Estão Aqui Sabem Que Estão Aqui Porque Dão Valor A Um Filho De Um Colveiro De Cemitério Que Estuda Diplomacia E Vira Diplomata Vira Advogado Vira Médico É Este País Que Nós Queremos Construir Sem Ódio Eu Não Quero Diminuir Eles Pra mim Subir Eu Quero Subir Ficar Junto Com Eles Se Eles Podem Comer Três Vezes Por Dia Nós Queremos Comer Três Vezes Por Dia Se Se Eles Têm Têm Direito De Estudar Nós Temos Direito De Estudar Se Eles Têm Ascensão Nós Queremos Ter Por Isso Não Nos Tratem Como Inimigos Não Veja Ninguém De Vermelho Como Se Fosse Inimigo Veja Nós De Vermelho A Nossa Bandeira Verde Amarela Tá Dentro Da Nossa Consciência E Do Nosso Coração Tá No Nosso Local De Trabalho Então Queridos Companheiros Eu Venho Dizer Pra Vocês Que Eu Aceitei Participar Do Governo Porque Falta Dois Anos E Dez Meses Pra Terminar O Mandato Dela E É Tempo Suficiente Pra A Gente Virar A História Deste País É Tempo Suficiente Pra Gente Fazer O Povo Do Campo Voltar A Ser Feliz O Pequeno Produtor Rural A Gente Cumprir As Metas Da Reforma Agrária Pra Gente Fazer Mais Fies Pra Gente Fazer Mais Pro Uni Pra Gente Fazer Mais Pro Tec Pra Que Tirar Mais Empregos Pra Que Tirar Mais Salário É Isso Que Eu Acredito E É Isso Que A Companheira Dilma Sabe Que Eu Posso Fazer É Conversar É Dialogar É Dialogar Com Trabalhador Com Sem Terra Com 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 Pequeno Empresário Com Medio Empresário Com Grande Empresário Com Fazendeiro Com Banqueiro Ele Sabe Que Nunca Na História Do Brasil Um Presidente Conversou Tanto Com Eles E Ele Sabe Que Nunca Na História Do Brasil Eles Ganharam Tanto Dinheiro Como Ganharam Quando Eu Fui Presidente Da República Deste País Eu Só Não Imaginava Que Alguns Ficasse Com Ódio Porque Um Dos Poucos Um Poucos Dos Que Eles Ganharam A Gente Fez Ele Repartir Com Os Trabalhadores Eu Quero Dizer Para Vocês Terça Feira Se Não Houver Nenhum Impedimento Eu Estarei Orgulhosamente Servindo A Minha Presidente Dilma Porque Estarei Servindo Ao Povo Brasileiro Ao Trabalhador Brasileiro Ao Estudante Brasileiro Se Eu Não Acreditasse Nisso Eu Não Teria Aceito E Vou Dizer Para Vocês Uma Coisa Do Povo Brasileiro Lula Guerreiro Do Povo Brasileiro Quero Trabalhar Quero Trabalhar Para Que Um Dia A Gente Possa Chegar Num Bar Aqui Na Avenida Paulista E Sentar Junto Com Aqueles Que Hoje Tem Ódio Da Gente E Divergir Politicamente Querido Rui Falcão O Meu Irmão Frechico Era do Partidão A Gente Tinha Divergência Tinha Divergência Muito Grande E O Que A Gente Fazia A Gente Tem Divergência Do Portão Para Fora Dentro De Casa A Gente Não É De Partido Político A Gente É Filho Da Dona Lindu E A Gente Precisa Se Respeitar Eu Quero Dizer Para Aqueles Que Não Gostam De Nós Talvez Eles Não Tenham Sequer Maldade Talvez Falte Informação Talvez A Gente Tinha Que Convencê-los Mas Se Voto Da Maioria Do Povo Brasileiro Por Isso Eu Queria Que Todos Vocês Que São Contra O Golpe Que São Favorável A Que A Dilma Tenha Tranquilidade Para Governar Este País Levanta A Mão Para A Gente Tirar A Fotografia E Mandar Para A Companheira Dilma Para Ela Ver Para Ela Ver Que A Maioria Do Que É Paz Que É Democracia Que É Tranquilidade E Que A Gente Deixe A Presidenta Dilma A Governar Este País Porque Foi Para Isso Que Ela Foi Eleita E Vou Dizer Para Vocês Uma Coisa É Importante A Dilma Ouvir O Que Vocês Estão Falando Não Não Vai Ter Golpe Não Vai Ter Golpe Olha Eu Passei Lula Eu Passei Um Dia Vai Ter Lula Eu Passei Um Dia Com a Dilma Esta Semana E Quero Dizer Para Vocês É Humanamente Impossível Uma Presidenta Ter Tranquilidade Com a Quantidade De Desgraça Que Ela Lê Todo Dia Com a Quantidade De Provocações Todo Dia Com a Quantidade De Notícias Negativas Todo Santo Dia Eu Fui Presidente Eu Sei O que É Isso E Uma Das Coisas Que Eu Aceitei Para Lá Está Eu O Jacques Wagner E Ricardo Berzini Do Lado Dela E Eu Falei Para Dilma Eu Não Vou Exigir Muito De Você Não Dilma Eu Só Quero Que Você Sorria Pelo Menos Dez Vez Por Dia Deixa A gente Ficar Mal Humorado Para Você Governar Este País Com a Tranquilidade Que Você Precisa E Fazer As Coisas Que Você Precisa E Eu Quero Dizer Para Presidenta Dilma Que Na Terça Feira Eu Levarei Para Ela Uma Fotografia Diz Aqui Para Ela Saber Que Nem Tudo Em São Paulo É Negativo Que Aqui São Paulo Tem Muita Gente Querendo Que A Dilma Governe Este País E Afirmando Para Ela Que Não Vai Ter Golpe Um Abraço Gente E Até Outro Dia Se Tchau